Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de janeiro a março estamos estudando o tema Administradores fiéis à espera do mestre. O assunto da semana, ofertas para Jesus. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. Vamos iniciar com o verso memorizado durante a semana que está no Salmo 116, 12 a 14 e diz Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Quando consideramos a magnitude das dádivas de Deus para nós, começamos a ver nossa doação como mais do que apenas pavimentar o estacionamento ou comprar vestes para o coral. Levamos nossas dádivas à casa de Deus em resposta ao que Deus fez por nós, especialmente o sacrifício de Jesus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19 A igreja local e as sedes administrativas em todos os seus níveis usam nossas dádivas para promover a causa de Deus. Ao longo desta semana, revisamos o que a Bíblia diz sobre as ofertas como parte de nossa administração dos negócios de Deus na Terra. No domingo, aprendemos que a verdadeira motivação para doar é o amor. Quando nós amamos a Jesus de verdade, nossas ofertas partem de um coração que confia em um Deus pessoal que constantemente supre nossas necessidades da melhor maneira. nossas dádivas repousam na convicção de que encontramos a certeza da salvação em Cristo. Não são uma forma de apaziguar a Deus ou obter sua aceitação, mas fluem de um coração que aceitou a Cristo pela fé como o único e suficiente meio de graça e redenção. Na segunda-feira, tratando sobre a proporção da oferta, aprendemos que a Bíblia ensina em Deuteronômio 16, 17 o seguinte Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Por este simples verso entendemos que as ofertas devem ser proporcionais e, segundo, a bênção de Deus. E poderíamos ainda acrescentar a regularidade. Assim sendo, compreendemos que as ofertas devem ser voluntárias, sistemáticas, proporcionais e de acordo com as bênçãos de Deus. Na terça-feira, aprendemos que a Bíblia não estabelece um programa para o culto de adoração, mas parece que pelo menos quatro coisas estão presentes nos cultos de adoração. No Novo Testamento, a lista inclui estudo ou pregação, oração, música e dízimos e ofertas. Na quarta-feira, vimos que, uma única vez, Jesus elogiou uma oferta. A viúva deu somente duas moedinhas de cobre. Ela deu tudo o que tinha. Jesus, porém, entendeu o motivo dela. Ela acreditava que o serviço do templo era indicado por Deus e estava ansiosa para fazer tudo o que lhe fosse possível para a manutenção do templo. Fez o que pôde. Sua atitude serviria como um monumento em memória dela ao longo dos tempos e seria motivo de alegria também na eternidade. Seu coração acompanhou sua oferta. O valor foi avaliado não pela importância da moeda, mas pelo amor a Deus e o interesse para com sua obra, que serviram de motivação. E ontem vimos que oferta do pote grande seria o equivalente a um grandioso esforço para a realização de algum projeto especial. Veja, por exemplo, o caso de Maria, irmã de Marta e Lázaro, que aplicou o equivalente ao salário de um ano inteiro para ungir Jesus. A história está em Marcos capítulo 14 e também em João capítulo 12. O que Maria fez foi o derramar de um coração pleno de gratidão. E as palavras de Jesus a respeito desse grandioso gesto para com ele foram Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Está em Marcos capítulo 14, nos versos 6 a 8. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.